Saio de casa E deixo os sapatos Ando descalço Até o trabalho Vejo pessoas Se matando o dia inteiro Esquecem de olhar pro céu Só querem dinheiro e poder Louco 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 Volto pra casa Feito louco pro hospício Vendo essa gente toda reunida Num palanque de comício Louco 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 Eu não estou aqui por acaso E não faço descaso Dessa descaração Seu doutor espere um pouco Eu não sou nenhum louco Tenho a minha razão Louco 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah